Há uma estrela na vida Há uma estrela na vida Que sempre nos guia com o rumo a Jesus Estrela bem-fazeja Que eu amo e adoro Que eu beijo e me beija Que sofre deseja chorar quando eu choro Estrela que redime Os nossos pecados E em seu peito oprime a honra e o crime Que são igualados Estrela tão branquinha Que eu fiz dessa cor Estrela tão velhinha Que é minha e só minha tão cheia de amor Estrela que implora E que é santa também Que eu amo e adoro Que chora se eu choro Só tu, minha mãe Que eu amo e adoro Que eu amo e adoro Estrela tão branquinha Estrela tão branquinha Que eu fiz dessa cor Estrela tão velhinha Que é minha e só minha tão cheia de amor Estrela que imploro E que é santa também Que eu amo e adoro Que chora se eu choro Só tu, minha mãe Que chora Que chora Que chora Obrigado.